Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Nesta aula 11 do nosso curso de matemática fundamental, eu vou explicar as etapas da resolução de um problema. E não somente isso, eu vou resolver vários problemas de diversas maneiras diferentes. E fique até o final do vídeo, pois no final teremos três desafios para você resolver. Beleza? Então, podemos começar a aula? Tranquilo! Pois bem, a resolução de problemas é uma coisa muito importante na matemática, pois a matemática é, basicamente, resolver problemas. E os alunos, quando resolvem, eles se comunicam, eles constroem aprendizagens significativas e conseguem aplicar aquela matemática que eles estudam. Portanto, é amplamente recomendado que se dê problemas para os alunos resolverem. Então, vamos começar. Vamos parar de papo e começar aqui a explicar como se resolve um problema. Bom, a resolução de um problema é feita em cinco etapas. A primeira delas é a compreensão. Portanto, a compreensão engloba o quê? Você leu o problema? Você entendeu o que você leu, o enunciado? Você sabe dividir exatamente o que é incógnita? Quais são os dados que ele te deu para resolver o problema? Isso é a compreensão. O segundo passo é a elaboração de um plano ou estratégia. É você realmente pensar o problema e ver qual é a maneira ideal para você abordá-lo e tentar resolvê-lo. A terceira etapa é a execução desse plano. É você colocar a mão na massa e resolver o problema, tentar aplicar aquela estratégia que você pensou. O quarto passo seria a verificação. Será que esse plano que você teve e a execução dele resultaram na resposta correta? Então, você pode fazer a verificação através, normalmente, de uma prova real. E o quinto passo é você colocar, de fato, a resposta do problema. Tá bom? Então, essas são as cinco etapas da resolução. E agora, eu vou parar de falar e colocar a mão na massa resolvendo vários problemas com diversas estratégias diferentes. Vamos lá? Você vem comigo? Então, se liga aí na sua tela. Bom, vamos ler esse problema aqui. A Rita é muito vaidosa. Para o Réveillon, e já pensando que poderia utilizá-las com outras roupas, ela comprou uma saia vermelha e outra azul, uma camisa amarela, uma verde e outra preta. Depois, ela pensou, que bom, agora já posso me vestir de muitas maneiras diferentes. Então, de quantas maneiras diferentes a Rita poderá se vestir? Ora, de acordo com as nossas etapas, a primeira coisa a se fazer é compreender o problema. Então, a gente acabou de ler o enunciado e temos que ter na nossa mente se nós entendemos ou não o enunciado. E também separar o que a gente quer descobrir dos dados que ele me dá para resolver. Bom, o que a gente quer descobrir aqui? A gente quer descobrir de quantas maneiras diferentes a Rita poderá se vestir. E o que ele me dá? Ele me dá que ela comprou uma saia vermelha e outra azul, ou seja, duas saias. E uma camisa amarela, uma verde e outra preta. Três camisas. Então, foram duas saias e três camisas. Agora, vamos elaborar um plano. Eu já até coloquei aqui em cima a maneira como eu vou abordar esse problema. Eu posso utilizar um esquema, uma tabela, um diagrama ou então fazer um desenho. Nesse caso, eu vou optar por fazer um desenho. Vou desenhar aqui as saias que ela comprou. Uma vermelha, espero ser um bom desenhista. Uma camisa amarela bordada com o nome dela. Não, só a camisa amarela. Uma camisa verde e uma camisa preta. Então, através desse desenho, eu já posso resolver o problema. Com a saia vermelha, ela pode combinar a camisa amarela, a camisa verde e a camisa preta. E com a saia azul, a mesma coisa. Ela pode combinar com a amarela, com a verde e com a preta. Então, ela tem 3 opções com a saia vermelha e 3 opções com a saia azul. Quantas no total? 3 mais 3 igual a 6 maneiras diferentes de se vestir. Logo depois, seria a verificação. A verificação já está feita aqui através do desenho. Então, realmente dá 6. E aí, no final, a resposta é propriamente dita. 6 maneiras diferentes. Então, aqui nós utilizamos os 5 passos para resolver o problema. Eu poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Eu poderia usar o princípio multiplicativo. São 2 saias e 3 camisas. Então, é só fazer 2 vezes 3, que daria 6 também. Mas só para apresentar uma outra maneira de fazer, através de um desenho. Está aqui. Pode ser feito também. Tem aluno que entende através de desenho. Outros entendem através da matemática mais abstrata. Então, é importante apresentar as diversas maneiras que se pode resolver um problema. Está claro? Posso ir para o próximo? Beleza. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Esse aqui é o segundo problema. Vamos ler. O João levou para a escola um saco de balas para dividir com os amigos. Aos primeiros que encontrou, deu metade das balas que trazia. Depois, encontrou mais amigos e deu metade das que ainda tinha. E foi assim que chegou à sala dele só com 20 balas. Quantas balas tinha no saco antes do João o abrir? Ora, compreendemos o problema? Você compreendeu? Pois bem, então pause o vídeo e tente resolvê-lo. Nesse caso aqui, eu vou abordar esse problema resolvendo do fim para o início, de trás para frente. Então, é o seguinte. No final, ele acabou com 20 balas. Só que antes de acabar com as 20 balas, ele tinha feito o quê? Dado a metade. Ele tinha no final 20 balas, mas antes disso, ele tinha dado metade. Então, ele tinha 20 vezes 2, que dá 40 balas. Está certo? Estou fazendo de trás para frente, então, eu aplico a operação inversa, que foi tema da nossa aula passada. E antes de ter essas 40 balas? Ele tinha feito a mesma coisa, tinha dado metade do que ele tinha no início. Então, ele tinha 40 vezes 2, 80. Como ele deu bala apenas duas vezes, a metade que ele tinha no início, depois a metade do que tinha restado, então, ele tinha 80 balas no início, com o saco fechado. Então, resolvi esse problema, indo de trás para frente. Você tem outra estratégia para resolver esse problema? Então, coloque aí, compartilhe com a gente. Posso passar para o próximo? Beleza! Lembrando que, na dúvida, você pode colocar nos comentários. O Mário tem as meias todas desarrumadas na gaveta. Ele sabe que tem duas meias marrons, duas pretas e duas azuis. Na noite de Natal, faltou luz e ele teve que ir às escuras e encontrar meias para se calçar. Qual é o menor número de meias que ele deve tirar para ter a certeza que terá um par da mesma cor? Você compreendeu o problema? Então, vamos resolvê-lo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou simplificar, dramatizar o problema. Você pode pensar na sua mente ele tirando as meias da gaveta. São seis, porque são três pares de meias. Duas marrons, duas pretas e duas azuis. Quando ele abrir a gaveta e for tirando as meias, qual será a quantidade mínima de meias que ele tem que tirar para garantir que ele tenha um par de mesma cor? Então, aqui está a gaveta e lá dentro está tudo bagunçado. Então, vou colocar uma meia marrom aqui, uma meia marrom aqui. Vou colocar uma meia preta aqui e outra aqui. Vou colocar uma meia azul aqui e a outra aqui. Lembrando que ele não está enxergando nada, porque faltou luz. Então, qual é o menor número de meias que ele tem que tirar dessa gaveta para ele poder garantir que está com um par de mesma cor e não pagar mico, de uma cor diferente? Ora, vamos imaginar. Se ele tirar duas meias, ele pode tirar essas duas azuis aqui, mas ele não garante, porque ele poderia tirar também uma azul e uma preta. Concorda comigo? Então, não basta tirar só duas meias. Se ele tirasse três, ele poderia tirar três diferentes. Então, não garantiria também que ele pegaria duas da mesma cor. Mas, se ele tirar quatro, essa aqui marrom, preta, azul, necessariamente a quarta vai ter que combinar com uma das outras. Então, imagine que ele tira azul. Está aqui. Ele já tem um par da mesma cor. Então, ele precisa tirar quatro vezes. Essa seria, então, a resposta do nosso problema. Ficou claro? Belezinha! Vamos para o nosso próximo problema. Está aí quantas partes se obtém dobrando uma folha ao meio por oito vezes consecutivas. Ora, é muito simples. Eu vou resolver isso daqui utilizando essa estratégia aqui, que é de descobrir uma regularidade ou regra. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma tabelinha aqui. Ora, uma folha com nenhuma dobra tem apenas uma parte. Concorda comigo? A folha está aqui. Aqui eu vou colocar o número de dobras, aqui o número de partes. Uma folha que não tem nenhuma dobra tem uma única parte. A superfície dela está dividida em uma parte apenas. Quando eu faço uma dobra ao meio na folha, ela vai ficar dividida em duas. Concorda comigo? Quando eu dobrar e abrir novamente, ela vai estar aqui assim, dividida ao meio. Na próxima dobra, na segunda dobra consecutiva, a folha vai estar dividida em quatro partes. Então, eu vou dobrar. Quando eu abrir a folha, ela vai estar assim. Você pode fazer o teste aí na sua casa. Na terceira dobra, a folha vai estar dividida em oito. No desenho, ficaria assim. Oito partes. Já temos como descobrir aqui uma regularidade? Temos. Vê se você concorda comigo. Esses números aqui são formados multiplicando dois por ele próprio. Concorda? Um é como se eu tivesse nenhuma multiplicação por dois. Eu tivesse um lá. Um vezes dois dá dois. Então, aqui é um vezes dois. Quatro é dois vezes dois. Oito é dois vezes dois vezes dois. Então, na quarta dobra, eu teria o quê? O dois sendo multiplicado por ele próprio quatro vezes. Então, dois vezes dois vezes dois vezes dois na quarta dobra. E na oitava dobra? Ora, seguindo esse padrão, lá na oitava dobra, eu teria dois vezes dois vezes dois vezes dois por oito vezes. E quanto dá isso? Isso aqui eu posso representar na forma de potência. Não tivemos essa aula ainda, mas, já adiantando para vocês, isso seria dois elevado a oito. E dois elevado a oito é igual a duzentos e cinquenta e seis. A folha estaria dividida em duzentas e cinquenta e seis partes. Agora, o desafio é você tentar dobrar uma folha por oito vezes. Lembrando que tem que dobrar ao meio. Dobrando a folha ao meio, tá bom? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Eu vou deixar aqui como uma anotação, caso vocês se interesse em ver. Então, você pode clicar na anotação que está aparecendo na sua tela, que você será encaminhado para o vídeo, que eu falo de quantas vezes se pode dobrar um papel ao meio. Tá bom? Então, respondendo a esse problema aqui, duzentas e cinquenta e seis partes. Ficou claro? Legal! Vamos agora, então, para o outro problema. Tá aí, então. O Luiz decidiu juntar dinheiro no seu cofre. Começou por guardar uma moeda de um centavo no primeiro dia e decidiu que, em cada dia que passasse, deveria colocar lá o dobro do dia anterior. Você acha que ele consegue manter essa rotina? Quanto o Luiz colocará no cofre ao final de dez dias? O que você acha? Será que ele consegue um centavo no dia seguinte? Dois centavos, depois quatro, depois oito. E aí? No final de dez dias, quanto ele vai ter que colocar lá no cofre? Eu vou resolver esse problema aqui organizando uma sequência passo a passo. Então, é o seguinte. No primeiro dia, ele vai colocar no cofre um centavo. No segundo dia, ele vai colocar dois centavos. É o dobro do dia anterior. No terceiro, ele vai colocar quatro centavos. O dobro do dia anterior. No quarto dia, ele vai colocar oito centavos. Tranquilinho. Fácil de colocar oito centavos. No quinto dia, ele vai colocar dezesseis centavos. Prosseguindo aqui em cima. No sexto dia, ele vai colocar o dobro de dezesseis centavos. Ou seja, trinta e dois centavos. Tranquilo. No sétimo dia, ele vai colocar sessenta e quatro centavos. Bem fácil. No oitavo dia, o dobro de sessenta e quatro. Um real e vinte e oito centavos. No nono dia, o dobro disso. Ou seja, dois reais e cinquenta e seis centavos. No décimo, que é a pergunta que ele faz, ele vai ter que colocar no cofre cinco reais e doze centavos. Aí, já começa a ficar complicado, né? Porque, no problema, não diz. Mas, provavelmente, o Luís é uma criança que vai colocar no cofre centavos e ir dobrando a quantidade dos centavos a cada dia que passa. Portanto, para uma criança ter dois reais e cinquenta centavos no dia, depois cinco reais e doze no outro, é meio difícil, né? No décimo primeiro dia, ele já teria que colocar no cofre dez reais e vinte e quatro centavos. No décimo segundo dia, o dobro disso, vinte reais e quarenta e oito centavos. Já está complicando aqui para ele. No décimo terceiro, quarenta reais e noventa e seis centavos. Olha só como está ficando grande aqui a quantidade de dinheiro. Está ruim para o Luís manter isso aí, né? Então, provavelmente, ele não vai passar aqui do décimo dia. Está difícil. Mas, isso é o que eu acho. Eu acho que ele não passaria do décimo dia. E você? O que você acha? Porque aqui ele pergunta assim, você acha que ele consegue manter essa rotina? Então, essa primeira pergunta é uma pergunta aberta. Se você é uma pessoa milionária, você consegue manter essa rotina por mais tempo. Se você já é uma pessoa mais pobre, não consegue manter por muito tempo. E aí, na segunda pergunta, quanto o Luís colocará no cofre ao fim de dez dias? Está aqui a resposta, cinco reais e doze centavos. Ficou claro? Então, tranquilinho, vamos fazer o próximo exercício. Nesse exercício, ele diz o seguinte, este triângulo com círculos é um triângulo mágico. Basta que se disponha os números de 1 a 6 nos círculos para que cada lado some 9. Onde deverá ficar cada um dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6? Você compreendeu? Então, os números que eu colocar aqui, depois eu vou ter que somar cada um desses lados do triângulo. E a soma tem que dar igual a 9. Eu só posso colocar dentro dos círculos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles. Eu vou resolver isso daqui por tentativa e erro. Vamos lá, vou colocar de qualquer maneira aqui, vê o que vai dar. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que foi que eu obtive aí? Quando eu somar os lados, 1 mais 2 mais 3, este lado aqui, já não vai dar 9, né? 3 mais 2 é 5, mais 1 é 6, então já está errado. Este outro lado aqui, então, vai dar um número muito grande. Então, 1 mais 6 é 7, mais 5, 12, passou bastante de 9. Então, vou tentar balancear isso daí. Eu vou tirar, digamos, o 2 daqui e trocar ele de lugar com 6. Então, aqui eu vou colocar o 6, aqui eu vou colocar o 2. Vamos ver se isso vai dar certo agora. 1 mais 6 é 7, mais 3 é 10, já errei. 1 mais 2 aqui desse lado dá 3, 3 mais 5 é 8, então já cheguei perto. 5 mais 4 é 9, mais 3 é 12, passei. Então, tem alguma coisa errada aqui ainda. Aí, eu começo a pensar, ora, o 6 e o 3, eles não vão poder ficar do mesmo lado, porque 6 mais 3 já é 9. 5 mais 4 também não pode ficar do mesmo lado, porque 5 mais 4 já é 9. E aí, o outro número vai ultrapassar o 9. Então, vou começar aqui a tentar balancear isso melhor. Ou seja, vou tentar colocar os números maiores no centro de cada lado. Então, aqui eu vou colocar o 6, aqui eu vou colocar o 5 e aqui eu vou colocar o 4. Porque se eles ficarem do mesmo lado, vai dar errado, né? Então, vou colocar assim, desse jeito, que aí eu garanto que eles não ficam no mesmo lado. E aí, será que eu posso colocar o 3 aqui? Não, porque 3 mais 6 já daria 9. Então, está errado. Posso colocar o 3 aqui? Até posso. 3 mais 5 é 8 e aí vai ficar faltando o quê? 1 para dar 9. E eu posso colocar 1 aqui? Até posso. 1 mais 6 dá 7. Para 9, sobra o 2 aqui, né? E aqui desse lado, será que dá certo? 2 mais 4 é 6, mais 3 é 9. Olha só. Então, esse lado aqui já somou 9. Esse outro lado aqui também está somando 9. E esse lado aqui também somou 9. Então, resolvi o problema. Beleza? Então, na tentativa e erro, a gente acaba percebendo o que a gente está fazendo de errado para tentar corrigir e fazer o certo da próxima vez. Então, é muito importante, no caso de você ser professor, que você estimule o seu aluno a fazer, mesmo que ele erre. Não pode ter medo de errar. O medo deve ser de não fazer, né? Já que não fazendo, você não vai aprender nunca. Então, a tentativa e erro é um método também de se resolver problema. A gente tem que aprender com os nossos erros, literalmente. Então, você viu que eu errei, e aí eu passei a refletir sobre o meu erro. Então, é isso que tem que ser estimulado no aluno, ele refletir sobre o que ele está fazendo de errado, para poder aí ele corrigir e fazer o certo. Tranquilo? Beleza? Podemos prosseguir? Então, está bom. O nosso próximo problema é o seguinte. Suponha que há um certo número de coelhos e de gaviões em duas gaiolas diferentes, totalizando 7 cabeças e 22 patas. São quantos coelhos e quantos gaviões? Caraca! Como é que vou resolver esse problema aí? Eu decidi usar a estratégia procurar por um problema análogo mais simples. Então, eu vou simplesmente ignorar que tem coelhos. Vou tratar só dos gaviões. E aí, eu sei que são 7 cabeças. Se são 7 cabeças, quer dizer que tem 7 animais lá dentro, concorda comigo? Porque não tem um animal de duas cabeças, a não ser que seja uma aberração genética, né? Mas não vamos tratar de aberrações aqui. São 7 cabeças, 7 animais. Então, seriam 7 gaviões. 7 gaviões têm 14 patas, concorda? Porque cada gavião vai ter duas patas. Ora, se são 14 patas, está errado. Porque eu preciso de 22 patas. De 14 para 22, está faltando quanto aqui? 8. Concorda comigo? 14 mais 8 dá 22. Então, se está faltando 8, eu tenho que distribuir essas 8 patas aqui pelos coelhos. E como eu sei que 8 dividido por 2 é igual a 4, né? Porque o coelho tem 4 patas, eu já contabilizei 2 patas aqui, né? Então, dali eu já deduzo que são 4 coelhos. E se são 4 coelhos, são quantos gaviões? Se tem 7 cabeças, vão ter que ser 3 gaviões. Será que está certo? Podemos fazer a verificação? Podemos. 4 coelhos vão ter o total de 16 patas, concorda? Cada coelho tem 4 patas. Então, 4 vezes 4, 16. E os gaviões? Cada gavião tem 2 patas. Então, 2 vezes 3, 6. Somando as patas dos coelhos com os gaviões, 16 mais 6, 22. Então, conferiu certinho, a minha resposta está correta. São 4 coelhos e 3 gaviões, está claro? Então, para resolver esse problema aqui, eu resolvi um outro mais simples, e aí adaptei para o problema original. Você resolveria de outra maneira? Pode colocar aí nos comentários. Vamos para o próximo exercício. A Joana tem 3 saias, azul, preto e marrom. 4 camisas, branca, azul, vermelho e verde, e 2 chapéus, um branco e outro azul. De quantos modos diferentes se pode vestir a Joana com saia, camisa e chapéu? Você compreendeu o problema? Não se esqueça das etapas da resolução, hein? Relembrando, tem que compreender, elaborar um plano para resolver, executar esse plano, verificar se a resposta que você obteve é verdadeira, e depois colocar a resposta. Então, você compreendeu? Se compreendeu, beleza. Vamos agora elaborar um plano. Nesse caso aqui, eu decidi desdobrar esse problema complexo em outro problema mais simples. Então, primeiro, eu vou ignorar os chapéus. Vou começar fazendo aqui com as saias e com as camisas. Como a gente já sabe, a gente pode aplicar aqui o princípio multiplicativo, né? São 3 saias, 4 camisas, 3 vezes 4, que dá 12. E aí, de posse desse número, eu já sei que eu tenho que multiplicar pelos outros 2 chapéus. Então, 12 vezes 2, 24. São 24 formas diferentes que a Joana pode se vestir usando saia, camisa e chapéu. Está claro? Então, a resposta aqui vai ser 24 modos diferentes. Beleza? Ficou compreendido? Então, transformei em um problema simples aqui, só de saia e camisa, e depois expandi para o meu problema original. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Se você resolveria esse problema aqui de uma outra maneira, deixe aí nos comentários. E no nosso último probleminha aqui, quantos quadrados existem na figura? Repare que ele está perguntando quantos quadrados e não quadradinhos. Ele não quer saber só a quantidade de quadradinhos que tem ali dentro. Ele quer saber os quadrados. Então, eu tenho aqui, além dos quadradinhos pequenos, esses aqui, eu tenho o quadrado 2 por 2, que é esse aqui, tenho o quadrado 3 por 3, né? E aí vai ficar difícil, né? Esse quadrado aqui é 5 por 5, o quadrado grande. Então, fica difícil contar assim. Então, vou fazer o quê? Vou explorar casos particulares. Então, vou fazer com quadradinhos menores. Vamos lá. Um quadradinho só tem lado 1, assim, né? Tem quantos quadradinhos aqui? Tem 1, muito fácil. O que tem lá do 2? Tá aqui ele. Tem quantos quadrados ali? 5. Ah, professor, 5? Não são 4 só? Ora, é muito simples. Tem os 4 quadradinhos pequenos, estou pintando aqui de verde, e tem o quadrado grande, que eu vou fazer de amarelo aqui o contorno dele. Todo mundo está vendo? O quadrado grande, que vai englobar todo mundo aqui de dentro, os 4 quadradinhos juntos formam um quadrado grande. Então, são 5. Ficou claro? E o que esse 5 quer dizer? Isso quer dizer que é 4 mais 1, concorda? São os 4 pequenininhos mais o quadrado grandão. Agora, repara aqui. Esse 1 aparece aqui, esse 1 aparece aqui. Vamos prosseguir. O próximo seria o 3 por 3. Vamos desenhar aqui um quadrado 3 por 3. Nesse quadrado 3 por 3, a gente já percebe que tem 9 pequenininhos ali dentro, mais os quadrados 2 por 2, que eu vou fazer de verde aqui, o contorno. Tem esse aqui, concorda? Tem esse aqui, certo? Tem esse aqui e tem esse aqui. Todo mundo conseguiu enxergar? Então, são 9 quadradinhos mais 4 quadrados 2 por 2, mais aquele quadradão. Estou colocando aqui, passando o mouse em volta, fazendo de branco. Então, mais 1. Repara aqui, 4 mais 1. 4 mais 1 aparece aqui também. Agora, será que a gente já consegue determinar aqui uma regularidade? Eu já consegui. Eu consegui perceber o seguinte, que aqui em cima, eu vou ter 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Que é esse quadradinho daqui, né? Eu posso escrever o 1 como sendo 1 vezes 1. Concorda? E aqui embaixo? 9, eu vou escrever como 3 vezes 3. 4 é 2 vezes 2. E 1 é 1 vezes 1. Então, já consegui perceber uma regularidade na quantidade de quadradinhos. Para quem sabe, potência, 2 vezes 2 aqui é 2 ao quadrado. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 vezes 3 aqui, 3 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Percebeu a regularidade? Então, nesse quadrado aqui, que é 5 por 5, ele tem 5 de altura e 5 de largura. Como é que vai ficar? Ora, seguindo o padrão, 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Está certo? E quanto vai dar isso? 5 ao quadrado? 25. 4 ao quadrado? 16. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. Fazendo essas somas, 25 com 16, 41. 41 mais 9, 50. 50 mais 4, 54. 54 mais 1, 55. Então, não preciso contar. Basta que eu perceba a regularidade através desses casos particulares, que são os casos mais simples do problema. Está certo? Ficou claro? E agora, como eu prometi para vocês, 3 desafios. Então, estão aí os 3 desafios que eu preparei para você nessa aula de resolução de problemas. Primeiro, quando Felipe tinha 5 anos, seu pai tinha 36 anos. Agora, ele tem a metade da idade de seu pai. Quantos anos tem Felipe? O segundo, um trem de 1 km de comprimento, a velocidade de 1 km por minuto, vai atravessar um túnel de 1 km. Quanto tempo esse trem levará para atravessar o túnel? E o terceiro, numa fábrica, a quantidade de peças colocadas numa caixa duplicava de minuto em minuto. Às 2 horas, a caixa estava cheia. À que horas, a caixa estava pela metade? Para resolver, não se esqueça de aplicar as 5 etapas da resolução dos problemas. Compreensão, você tem que ler e compreender, entender o problema e conseguir separar o que ele está pedindo dos dados que ele te informa. Depois, elaborar um plano para resolver esse problema. Depois, executar esse plano, ver se vai dar certo. Logo depois, verificar se a solução que você teve foi verdadeira. E, por último, escrever a resposta do problema. Então, eu não vou colocar a resposta desses desafios logo assim que a aula sair. Eu vou colocar depois, tá bom? Então, eu vou deixar vocês tentarem resolver e coloquem nos comentários as respostas. Aí, você coloca número 1, deu tal resposta. Número 2, deu tal resposta. 3, deu tal resposta. Se quiser dizer como você fez, melhor ainda, tá bom? Só lembrando que quando eu tiver postado as respostas dos desafios, eu vou colocar um link. Vou colocar na descrição do vídeo e também como uma anotação aqui na tela, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueça de clicar em gostei para ajudar aqui o canal Matemática Rio para que mais pessoas tenham acesso às aulas do nosso curso do Ensino Fundamental e também de se inscrever no canal. É muito importante, pois assim você irá acompanhar todas as aulas e terá notificação de todos os vídeos novos que serão lançados. Um grande abraço. Até os próximos vídeos.